Qual é a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida do Brasil e de Jardias de Vasconcelos? Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus Cristo. A Nossa Senhora Ocidental é branca, do cabelo amarelo e tem olhos verdes. A Nossa Senhora do Brasil é negra, com cabelo crespo e olhos escuros. Então, qual é a Nossa Senhora verdadeira? Se a Nossa Senhora do Brasil for verdadeira, Jesus Cristo não é filho da verdadeira Nossa Senhora. Pois, Jesus Cristo é branco, cabelo amarelo e tem olhos verdes. Geneticamente, é impossível de uma mulher absolutamente negra De tal modo, uma das imagens é falsa. A de Jesus Cristo, ou a imagem de Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, Por alguns pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Uma pequena estátua foi elaborada por um material denominado de terracota. A imagem que chegou aos pescadores, em duas etapas. Primeiro, o corpo. Posteriormente, a cabeça. Esse fato foi considerado como milagre, porque, em seguida, os pescadores pegaram centenas de peixes, atribuindo tal acontecimento como milagre. Entretanto, existe uma explicação científica, a razão pela qual os pescadores pegaram muitos peixes. O local, onde foi jogado a rede, ficava perto de um chiqueiro de porcos. Portanto, os peixes, acumulavam neste lugar, para comerem os grãos de milho. Motivo pelo qual aconteceu o milagre da multiplicação dos peixes. Todavia, como a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, chegou a esse lugar, são duas versões. A primeira, um fazendeiro do século XVIII, mandou fazer uma pequena estátua, em homenagem a uma escrava querida. A mulher do fazendeiro, com ciúmes, quebrou o pescoço da estátua, jogando a referida próximo ao chiqueiro de porcos. A segunda versão, uma estátua negra, feita como representação de alguma entidade africana, utilizada em cultos religiosos africanos, como a estátua perdeu a cabeça, não poderia ser mais ousada na celebração do culto. Portanto, devido ao milagre da multiplicação dos peixes, nasceu o culto de Nossa Senhora, a aparecida do Brasil, uma santa negra, a imagem da mãe de Jesus Cristo, e de Jardias de Vasconcelos.